Muito boa tarde, minha amiga que tá aí, tá começando mais um clássico de família, meu amor. É isso aí. Olha, gente, às vezes a gente fica imaginando assim, a nossa família, né, os nossos pais, a gente sempre coloca a culpa neles, não é mesmo, gente? É! Só que nesse programa aqui, a gente sempre escolhe pessoas muito especiais. E realmente, muitas vezes os pais são uns merdas. Não é mesmo, gente? É! E essa plateia, ele concorda com tudo que eu falo, não é mesmo, gente? É! Qual é a letra que vem depois da letra D? É! Muito bem, o nosso programa de hoje começa com a seguinte frase. Meu pai fugiu e entrou pro lado negro da força. Vamos receber aqui, por favor, uma salva de pão. O nome dela é complicado, a beça. Ainda mais ela que é de outro lugar. É, é Dona Amidala. Por favor, Dona Amidala, uma salva de palmas. E a sua filha. Tudo bem? Desculpa, viu? Dona, dona, enfim. Conta pra mim o que foi que aconteceu, seu marido sumiu, abandonou. Como é que foi essa história? Tudo bem, Cristina, graças a Deus. Tudo ótimo, meu amor. Olha, Cristina, eu era senadora, eu ia virar rainha, aí meu marido que não presta é um vagabundo, ele foi pro lado negro da força, me abandonou, tirou tudo que é meu, espalhou os nossos filhos pela galáxia. Gente, que ridículo. Um não sabia. Ai, cara, você é ridículo. Você nem tava lá, mãe. Cara, ai, cara, podre. Um não sabia que era irmão do outro, podiam ter transado. Olha. Porque eles não sabiam que era da mesma família. Que ridículo. Sabe? Cara, mãe, você é ridículo. Eu morri dando a luz pra você. Grande esmergida, desculpa, morri, é uma marginal. Olha, calma. É uma mina, 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 é uma mina. Gente, tá vendo só? Pode ser de Osasco, pode ser de Bangu, Jacaré, Paguá, pode ser de onde for, até de outra galáxia. No nosso programa, o importante é baixaria. Vamos ver agora os nossos próximos participantes, eles que vão vir pra cá agora. Por favor, uma salva de palmas para Darth Vader e Luke Skywalker. Pode entrar, gente. Tudo bem, gente? Tudo bom? E aí, seu Dart, que coisa complicada, hein? Olha só, como é que pode, né, gente? O seu Dart... Essa família é tão interessante. Cabelos bonitos. Seu Dart, Vick, o que você tem a dizer a respeito desse abandono familiar? Oh, Cristina, o que vocês acham que eu penso? Ele não fala nada. Fica só com esses mafejamentos que ele depois não sabe por que que embaça a máscara. Ai, meu Deus, eu não acredito. Pera aí. O problema de carregada que eu tenho é terrível. Parece até que tá morto mesmo, Cristina. Nossa. Vem cá, mas dizem que foi pra te proteger, é verdade? Proteger? Eu morri no filme. Proteger de quê, meu bem? Ele me protegeu? Traste? Traste inútil? Olha os teus filhos que desgostam. Esse é o marginal, acho que é viado. Olha aí essa roupa de biscate que usa. Eu lavo as minhas mãos, Cristina. É, a coisa tá feia aqui mesmo, viu, Cristina? Porque a coisa tá muito feia aqui, porque eu mesmo só descobri que ele tava vivo foi no quinto filme da Sraga. Demorou mais de cinco filmes da Sraga pra descobrir que essa equipe eu não sabia. Ai. Que eu podia ter tido coisa muito melhor na minha vida, eu podia ter estudado em Hogwarts. Isso aqui eu não sabia, das doidas. Meu filho, esse é outro filme. Você desculpa, Cristina, ele é burro porque não estudou. Ficou jogado na galáxia, quase transou com a própria irmã. Você vê que tipo de vida leva uma pessoa. Eu quase dei pro meu irmão, quer dizer, minha mãe não me ajudou em nada. Eu quase dei pro meu próprio irmão. Olha só, eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar se perguntando que coisa é essa. Eu quero alguém da plateia, tem alguma coisa pra falar? Alguém, por favor, pode dar uma opinião? Cala a boca, vagabundo, é você, meu filho da mãe. Eu não sei o que é 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 a tua cara. Pra o Johanna do cacete. Calma. Ô, Cristina, a pior foi, a minha vida tá um inferno, porque semana passada, domingo, eu jutei a semana, eu jutei dinheiro semana toda pra comprar essa pochete bege no Centro e Norte, tá? Gente, ele é uma gracinha, né? Eu compro essa pochete bege e eu não consigo nem mais andar na rua, porque eu não me confundo com aqueles marco-look, ou eles falam que olha lá quem tá andando ali, o filho daquele jabuticabouco, eu não posso nem mais andar no shopping. Hoje em dia é que a minha vida tá um inferno, porque esse aqui não fala nada, fica ramba, feijão na minha cara. Eu tenho uma declaração a fazer, muito importante, vamos falar sério agora. Agora ele fala! Olha, tem até música, né? Eu sou seu pai. Eu sou o seu pai. Mas eu já sei isso desde os anos 80. Que eu vejo a saga que eu comprei na 25. Olha, mais respeito, por favor, eu podia usar a força agora pra matá-lo, ok? Por favor, mais respeito, todos vocês, aliás. Calma aí, olha só, o rapazinho ali tá falando o que que você tá falando aí, meu filho. Cale-se! Cala a boca, velha filho do caralho. Isso! Gente, ele tá... Poder da mente, que... Meu! Se matou o Chewbacca, meu! Se comprou a fruta, se comprou a briga com a família Chewbacca, meu! Se eu sinto morena das galáxias dos infernos! Comprou essa espada na 25, né? Gente... Espada de fraco! Muito bom, gente. A gente vai ficando por aqui com mais um clássico de família. E lembrando que o importante, na verdade, é... Ai, peraí, bô! Você tá vendo? Eu sou sua amiga! Conta comigo! Quer mudar o cabelo? Use MaxCol Stone's! É o melhor! Pô! 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 Pô!